Olá, meus amigos do Diário de Mogi, Darwin também, todos aqueles que estamos acompanhando. Hoje eu tive uma feliz surpresa, estava saindo da missa da Catedral de Astorga, uma catedral linda, aliás, todas as catedrais daqui são maravilhosas, é impressionante, 800 anos, 1.000 anos, 1.200 anos, tudo intacto, eu fico imaginando quando eu entro e vejo tanta beleza, tanta arte, digo, meu Deus, como é que esse povo fazia essas coisas, como é que construía isso sem maquinário, sem a tecnologia que nós temos hoje, era tudo muito manual, muito artesanal, mas enfim, a viagem está realmente chegando ao fim, é difícil, é doloroso, é sofrido, é um caminho de sacrifício, como eu disse, porém é muito gratificante, nada melhor do que a gente ter uma surpresa, como eu tive hoje, por exemplo, saio da catedral, eu estava celebrando a missa, com um padre muito simpático, inclusive, e de repente eu me encontro com o Nico Russi, com o Beto, que é o seu genro, eles começaram a caminhada, na verdade, também desde Saint-Géant de Piedecourt, mas vieram de bicicleta, e nos pegaram aqui a 250 quilômetros do caminho de Santiago. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja com vocês. O Senhor esteja com vocês. Amém. Está vendo o Nico? Aqui, aqui. Aonde? Fala, Nico Russi! Oh, meu irmão. Você é louco. Estou pegando bem, hein? Cacete. Você encontra, olha, gente, já não me mudou. Roberto, bate a foto para você aqui agora. Pera aí. Nossa senhora, olha aqui. Quem eu encontro no fim desse mundo, meu Deus. Deixa eu abrir aqui, para aí. Nossa. Olha. Capricha. Como é bom a gente encontrar um brasileiro, abraçar, sentir aquele afeto, aquele carinho. Eu quase que me senti em casa quando eu encontrei com o Nico. Foi uma emoção muito grande. É bom, né, ter amigos. Aliás, ele foi um dos meus incentivadores, porque ele já tinha feito esse caminho a pé há 15 anos atrás. E ele me incentivou muito. E ele me disse, padre, eu vou te encontrar no caminho. Eu achei, a princípio, que fosse uma brincadeira. E, de repente, ele me faz essa surpresa e vem mesmo, né? Encontrou mesmo, né? Encontrou mesmo. Então, assim, que coisa impressionante. Como é bom ter bons amigos, assim, né? Que está com a gente em todos os momentos. E sentir esse carinho, esse afeto da parte dele. Que disposição dele, né, padre? Nossa, e uma coisa impressionante. Eu não acreditava. Primeiro que ele viria. Depois que ele viesse fazer o caminho que nós estamos fazendo a pé de bicicleta. O velho já está com quase 80 anos nas costas. O joelho estourado. O joelho tudo arregaçado. Diz ele que levou umas oito quedas, uns oito estombos no caminho. Mas está todo feliz e a gente comemorou. Paramos aqui, tomamos até um choppinho agora. A gente vai continuando o caminho, vai se encontrando e ele vai na frente. A gente espera a gente agora, a partir de agora, nos albergues. A gente chega lá, encontra. E se Deus quiser, vamos terminar o nosso caminho com a graça de Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho do Diário de Mogi. Muito obrigado a todos os telespectadores. A todos os que estão nos acompanhando nesta longa jornada. E o que eu tenho a dizer a vocês, além do que eu já disse, é o seguinte. É uma experiência realmente que muito encanta, é encantadora. É fantástico. E fantástico, é uma experiência sem palavras. Porém, a gente se depara no caminho com dois tipos de pessoas. Com turista e com peregrinos. Há uma grande diferença entre turismo, entre os turistas e entre os peregrinos. O turista só reclama. A todo tempo. E o peregrino só agradece. Essa é a diferença. Que Deus nos ajude a não só reclamar, mas agradecer. Porque, como se diz aqui em espanhol, não há glória sem dolor. Ou seja, não há glória sem dor. Na vida também é assim. A gente tem dores, mas também no final vamos encontrar a glória. Depois do sacrifício de Jesus no Calvário. Depois da sua morte cruel na cruz. Três dias depois veio a grande e gloriosa ressurreição. Deus abençoe e que abençoe e que abençoe o Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.